E aí, pessoal, tudo bem? Demorei, né? Mas eu voltei, tá? Feliz dia das mães pra todas vocês inscritas aqui do canal. Hoje tá um dia lindo e eu parei aqui um pouquinho pra vir fazer um vídeo especial pra vocês. Gente, vocês desculpem a demora, tá? Mas é porque eu tenho trabalhado muito, mas agora, depois que passar o dia das mães, né? Isso vai se normalizar um pouco, né? Vai ficar um pouco mais calmo. Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês as novidades, tá? Aqui, de cactos. Muitos cactos novos que chegaram aqui pra mim e eu vou mostrar todos pra vocês. Essa aqui, gente, é a flor do Astrofiton Astéreas. Gente, olha que coisa mais linda. Deixa eu... Olha só. Não é pequenininha, não, ó. Linda. Ele cresceu demais depois que eu troquei o substrato dele e ontem eu adubei todo mundo aqui. São quase 400 vasos, tá? Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês quais adubos eu uso aqui nas minhas plantas, tá bom? Essa semana, se Deus quiser, eu faço o vídeo aí pra vocês. Então, olha só. O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse aqui. É um telocactus. E, gente, eu não vou lembrar de todo mundo. Até eu guardar isso, né? Gravar, demora um pouquinho, tá? Ele tá aqui nesse vaso, ó. Olha que lindo esse vaso que eu ganhei. Né? Esse aqui é um telocactus. Ele tem uma flor rosa linda. Conforme eles forem dando flores, crescendo ou tendo alguma novidade, aí eu vou colocando o nome deles pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Eu tenho outro menininho aqui. Ele é bem pequenininho, ó. Ó. Vamos ver se vai focar aí. Olha, ele é bem pequenininho. Acho que não vai focar. Peraí. Eu acho que é uma... Eu não sei se é o notocactus ou uma paródia. Eu não me lembro mais. Porque é muita gente, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto vocês ficam olhando aí pra eles. Se tem mais algum aqui por perto. Ah, não. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês a flor. Quer dizer, o botão, né? Desse gime no calício. Deve se abrir hoje. Tá bem grande. Ó. Eles ainda não entraram em dormência, tá, gente? Então, é por isso que eu adubei. Essa vai ser a última adubação. Depois só na primavera. Aqui uma copiapoa. Não sei se é assim que se pronuncia. A florzinha tá se abrindo. Olha. Deixa eu ver aqui. Ai, aqui tá com sol muito forte. Hoje tá um dia lindo aqui. Pra homenagear a gente, né? Coisa maravilhosa. Aqui tem outra. Copiapoa também. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. De novidade aqui é isso. Peraí, deixa eu ver. Porque senão eu acabo me esquecendo de alguém. Olha, eu tô encantada. Foi um presente pra mim hoje, no dia das mães, gente. É muito linda a flor. Ela ainda não se abriu completamente. Ela demora demais. É bem preguiçosa. Olha lá. Falar em preguiça, olha. Vê se pode uma coisa dessa. Então tá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho essa mamilaria raliana. Gente, ela fez uma coroa de flores linda. Eu postei lá no Instagram. Quer ver? Vamos ver aqui. Que eu tenho mais coisas aqui com flores. Mas não é o foco hoje. Mas eu vou mostrar em homenagem a vocês. Aqui tem essa mamilaria rubrospina. Uma coisa assim. Tem essa aqui também. Mas a flor é tão miudinha. Olha aí. Linda, né? Aqui também tem essa mamilaria que começou a dar flores. Depois, gente, que eu troquei o substrato, eu vi muita diferença nos meus cactos. Eles estão mais bonitos, dando flores, crescendo. Fez toda a diferença, tá? Olha aí. Tem essa outra mamilaria também que fez essa coroa maravilhosa. Olha. Só que tá oscilando muito aqui, né? Aqui tá muito claro. Ó. Aí aqui, gente. Ah, é. Tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Porque o meu amigo Daniel, que é um irmão pra mim. Te amo, viu, amigo? Ele me deu alguns cactos. Ó. Essa aqui eu chamo ela de mamilaria perfeita. Mas não é esse nome, tá, gente? É só um apelido fofo que eu dei pra ela. Porque quando ela faz a coroa de flores em cima, gente, é a coisa mais linda, tá? Ela vai me dar flores aqui. Quando ela me der as flores, eu mostro pra vocês e coloco a identificação, tá? Então, vamos lá. Porque ali onde que tá a mel, ó. Olha lá a quantidade de cactos. Eles ali que eu vou mostrar pra vocês, que são as novidades. Só um minuto. Aqui, gente, eu me esqueci de mostrar, ó. Esse aqui é um astrofíton nudum. É, astérias nudum, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aí. Olha que lindo. Ele quase não tá em pintas. Tá vendo? Ó. Esse aqui é uma novidade também, tá? Aqui, gente, tem esse meninão aqui. Ele tá num vaso de barro enorme. Olha. Eu achei ele aqui na minha cidade e comprei ele. Já replantei, já adubei. Troquei o vaso dele. Tá aqui. Vamos ver. Não sei a identificação desse. Eu não consegui. Ainda, tá? Ele tem uns espinhos meio avermelhado. Ela tava como cacto bola, mas... Não sei ainda, ó. Olha só o tamanho. É enorme. É lindo. Eu achei ele lindo. Com essas neves aí em cima. Não parece que é uma neve. Parece neve. Essas... Esses branquinhos dele. Repara minha unha não, viu, gente? Eu não fiz não. Não tive tempo. Lindo, olha. Perfeito. Agora eu vou mostrar os outros. Vamos lá. Bom, gente. Esses mocinhos que vocês estão vendo aí. Todos esses. Foi o meu amigo Daniel que me deu. Tá bom? Então, é... Alguns... Eu até sei o que é, mas... O resto eu vou ter que depois pegar com calma com ele. A identificação. Mas depois eu passo pra vocês. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Tem essa mamilaria aqui. Ela dá uma flor rosa linda, gente. Linda. Eu não tinha esse cacto. Aliás, quase todos aqui praticamente. Eu acho que não tem. Não tem. Ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo focar. Não, ele tá focando em outra coisa. E com a mão só é complicado. Aí eu tenho duas mudas, tá vendo? São esses dois vasos aí. Olha. Tá? Aqui tem alguns equinopes. Que ele tem uns diferentes dos meus. Eu amo equinopes. Porque eles dão flores lindíssimas, grandes. Aqui são duas lobílias. Da flor rosa eu não tenho. Eu tenho da flor laranja e da flor vermelha. Mas rosa eu não tinha. Esse aqui eu acho que é um equinopes também. Tá? Aqui, ó. São mamilárias. Eu não tenho essas. Quer dizer, a coleção aumentou muito, né? Esse aqui também, ó. Não é igual esse daqui. Não, tá? Não é não. Igual esse, ó. São mamilárias também. Aqui tem aquela mamilária long mama. O longe mama, né? Que dão flores amarelas lindíssimas. Ele me deu uma muda. E tem a perfeita que eu falei pra vocês aí. Isso aqui foi tudo ele que me deu. Tá? E... Não, não. Pera aí, meu. Pera aí, gente. Não, ela vai me derrubar meus vasos todos aqui. Ó. Estão todos aqui. E agora eu vou virar ali pra mostrar pra vocês mais cactos, tá? Aqui na coleção. Só um minutinho. Bom, gente. Aqui, nome vai ser complicado, tá? Eu já esbarrei ali e já derrubei um vasinho. Então, eu tô sentada aqui no chão. Vou começar por esse peludinho aqui, ó. Olha, gente. Que coisa mais peluda. Mais linda. Olha. Tá com bebezinhos. Aqui eu acho que tem 20 cactos, tá? Lindo. Branquinho. Pelude. Adoro esses peludos, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra ver se foca. Aí. Viu? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele, eu acho que ele é importado. Ele... Digamos que é um cacto raro. É a avônia. Que chama. Bem pequenininho. Ó. Diz que ele fica no máximo com 15 centímetros. E ele é comestível. É usado pra fazer cerveja na África. Esse daqui, tá? Ó. Eu achei lindo ele, tá? Aqui, ó. Tem esse outro. Opa. Pera aí. Aqui tem esse outro. Eles são pequenininhos, tá, gente? Eles estão todos no pote 11. E eles estão molhados assim porque eu adubei todo mundo ontem. Ó. Tá com bebezinho. Bem pequenininho também. Eu até prefiro assim porque eu não tenho lugar pra colocar. Esse aqui também. Eu não sei se isso aqui é uma... Uma lobível, um notocactis. Eu não lembro mais, gente. Sinceramente, eu não lembro. É muita gente. Ai. Pra mim poder gravar o nome. Pera aí. Vou ter que trocar de mão aqui porque não tá focando. Tá vendo? Tem uns que estão meio sentido. Mas outros não. Deixa eu mostrar os outros aqui pra vocês. Tá vendo? Vamos continuar aqui. Ó. Aqui também tem outro. Depois eu vou atualizando todos vocês, tá? Aqui tem outro. Eu não tenho esses cactos, tá, gente? Quer dizer, não tinha, né? Agora eu tenho. Foram, acho que 20... 21 ou 22 cactos novos. Não, eu tenho mais de 30. Mais de 30. Então, eu já tô com uns 350 cactos. Eu acho, né, gente? Eu acabo me esquecendo, assim. Não dá pra ficar contando sempre, não. Esse aqui, gente, eu achei ele muito lindo. Olha. Os detalhes dos espinhos. Eu derrubei aqui, tá vendo? Olha o que eu fiz. Ai, mas eu sou um pouco desastrada mesmo. Não liga, não. É, aqui, ó. A gente tem outro peludinho. Lindo também. A maioria deles aqui tem flores grandes e lindas. Por isso que eu... Que eu quis adquirir pra mim. Ó. Esse aqui eu já tive um, mas ele morreu. E ele vai demorar muito pra me dar flores. Olha esse aqui, gente. O detalhe dele, olha. Que coisa mais linda. Esse é maiorzinho, tá vendo? Esse aqui, às vezes, eu acho que eu já tenho um ali que é grandão. Mas eu comprei de novo. Porque eu vi a flor. Olha esse. Eu não sei se é uma paródia. Não sei mesmo. Esse aqui é lindo. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Aqui eu tenho que colocar eles pro sol agora, né? Porque eles aqui, eu coloquei eles na sombra pra mostrar pra vocês. Porque senão no sol eu não consigo, tá bom? Ó. Esse aqui dá flores lindas. Amarela. Eu bem acho que eu já tenho esse. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Olha aí. Tem bastante mamilária. Tinha umas aqui que eram um sonho de consumo pra mim. Ter uma. Mas é sempre muito caro. Então, eu não conseguia comprar, tá? Olha essa daqui. Que coisa mais peludinha branca. Eu adoro esses peludos, gente. Não, tá ruim, né? Pera aí, deixa eu colocar aqui. Pera aí. Nossa, o celular não quer focar. Ai, meu. Tá ruim. Não tá. Tá ruim. Olha aí, gente. Os detalhes. As pintinhas, as pintinhas. As pintinhas, os espinhos. Isso tudo me encanta. Nem sempre. Só as flores, tá? Aqui é um gímen no calício. Eu já tenho esse, gente. Mas eu comprei outro. Por quê? Porque esse eu tenho certeza que a flor é vermelha. Eu queria da flor vermelha. Aí, eu comprei esse. Esse aqui também, eu achei ele lindo e diferente. Mas o telefone não tá me ajudando. Aí, olha. Parece as estrelinhas, né? Um muito lindo. E eu quase matei o outro ali. Meu Deus. O telefone não tá me ajudando aqui. Não sei se tá ficando bom pra vocês verem. Mas eles são pequenininhos. Vai demorar pra crescer. Porque se fossem maiores, eu não queria nem aonde colocar mais. Tem esse outro aí. Olha que lindo. Esse espinho vermelho no meio. Essa mamilaria. Eu achei linda também. E eu acredito que aquela dali também seja uma mamilaria. Eu não consigo mais ir lá, não, gente. Tá muito longe pra mim. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ai, meu Deus. Toda hora eu tô esbarrando nele, tadinho. Olha aí. O celular tá horrível aqui, né? Eu espero que tenha dado pra vocês verem direitinho. Olha os espinhos. Tá? Essa aqui. Essas são as novidades aqui na minha coleção de cactos, tá? Bastante cactos. Eu quis mostrar os cactos, gente. Por quê? Porque eu sei que vocês gostam, né? Os cactos aqui são o diferencial do canal, né? A minha coleção de cactos é bem grande mesmo. Então, assim, nesse dia especial do Dia das Mães, eu quis mostrar pra vocês. Tem suculenta? Tem. Mas eu não vou mostrar hoje, tá? Hoje vai ser só os meninos mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo não vai ficar muito longo, tá bom? Mas eu queria desejar pra vocês um feliz Dia das Mães. Que o dia de vocês sejam lindo e abençoado, tá bom? Me aguardem. Eu não vou demorar a gravar outro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês os adubos que eu uso, tá bom? E volto em breve. Vou gravar tudo direitinho. Vou fazer algumas adubações junto com vocês. Pra vocês verem como eu faço, tá? Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. É rapidinho, mas pelo menos vocês estão atualizados, tá? Sobre a minha coleção. Sobre o que chegou, o que eu ganhei, tá bom? Alguns eu comprei, outros eu ganhei, tá? São esses daí. Esses também. Tá todo mundo bem. Eu coloquei eles pra cá, mas agora eu vou colocar eles todos pra lá, ó. Lá no final. Olha como é que aqui é grande. Eu vou colocar eles lá pra eles começarem a pegar um pouco de sol. Porque a adaptação tem que ser feita devagar, né? Senão eles vão se queimar. Bom, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não vai demorar, tá bom? E aproveitem o dia de vocês, tá bom, gente? Fiquem com Deus. E até daqui a pouco. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.